A imensa maioria dos geradores de função, os geradores de sinais também, esse é de funções porque é triangular, quadrada, e uma rampa, e senoidal, e uma série de formas de onda. Então, já é uma coisa assim mais computadorizada, onde você pode ajustar tempos de subida, tempos de descida, programar frequências de varredura para cima e para baixo. Mas a maior parte desses aparelhos, eles não se prestam a trabalhos na faixa do high-end, porque eles em si, por si só, eles já distorcem. É demais. Você observa que esse aparelho está aqui em senoidal para 1,3 de pico, calibrado. Você está vendo aqui, 1,3 de pico. Então, ele está calibrado assim para 1,3 de pico. O que dá Aqui nível Escala de 1 volt RMS Dá cerca de 0,5 volt RMS Estão vendo? Bom, agora imagine que eu vá Passar para a distorção, para ler Essa distorção, ela está na faixa Normal, não tem nenhum LED aceso Nem de baixo, nem de alto nível Aqui acendeu baixo, porque esse conector vazio está baixo, não tem sinal nenhum Low, baixo Aqui é o canal 2 que eu estou usando para medir Nem baixo, nem alto, ou seja, está normal O nível normal para a leitura A leitura que eu tenho, na escala de 0,1 Distorção 0,1 É essa que os senhores estão vendo 1 volt 0,8 volt 0,6 1% 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 Ou seja, a distorção 0,05 O que acontece? Atrapalha bastante as medidas Porque você já entra Do gerador Você já começa com o sinal De 0,05 Isso já atrapalha um pouco Não que você não consiga medir Porque você pode subtrair A tua distorção obtida Lida Do valor de distorção inerente ao teu instrumento Mas é sempre meio desagradável Você saber que já está trabalhando com o sinal Que está entrando distorcido A coisa fica meio fora de Meio fora de propósito Vamos ver Antes que era meio volt Vamos conferir Vamos conferir Ó Tá exibindo? Tempo de subida aqui em senoidão Não interessa Só interessa em quadrado 450 milivolts É o que está lendo aqui Esse aparelho 457 Deixa eu ver Deixa eu reduzir aqui Para ver se ele ainda lê 450 é Está dentro da faixa de tolerância Daqui já não vai ler Do osciloscópio 450 milivolts Um quilociclo Um quilociclo Aqui Então o sinal que está saindo É de 450 Milivolts Meu milivoltímetro Não está muito preciso Está lendo 480 Isso aqui é a escala de 1 volt Aqui é 480 Eu preciso calibrar Esse Voltímetro Se bem que Francamente você tendo O osciloscópio Para lhe dar a informação Não precisa esquentar muito Com precisão de leitura De voltímetro Não? Porque quando eu precisar Apurar volts Eu vou apurar no osciloscópio mesmo Alternado Vou procurar no osciloscópio mesmo Vou Ler aqui Não Aqui é digital É mais preciso do que Analógico Normalmente é assim Então certo amigo Bom dia Oi de boa noite Não sei Deve ser Estamos já Na transição Entre noite e dia Entre Noite e dia Já chegando perto De meia noite Não é? Um abraço para todos Um abraço para todos E aí